O que é o mirimbau? Macabás, um arame, um pedaço de pau Olha como é gostoso tocar terimbau Macabás, um arame, um pedaço de pau 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 Olha como é gostoso tocar terimbau Macabás, um arame, um pedaço de pau 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 O que é o perimbau? Macabás, o arame, o pedaço de pau O que é o perimbau?